Tecno Melody Tecno Melody Me iludir, enganar Eu vi no seu olhar Enquanto te amava, delirava Percebi que amava Mas a melhor forma de curar É dizer adeus Sucesso pra você curtir ao vivo Batidão do Melody Joga o bracinho pra cima e vamos curtindo Ao vivo, ao vivo, ao vivo Ao vivo, pra você que tá assistindo, é claro Sucesso da banda Batidão do Melody Pra galera do Instagram é só seguir Arroba Batidão do Melody Simbora com o platinado, malaco do bem Yes O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero e vou continuar te amando Eu não tô nem aí para que os outros vão dizer Que a gente sente e ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto e só me meto em confusão Querem nos separar Só pra comigo, juntinho, eu quero ouvir assim, ó O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar E tiram você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar E tiram você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Dale sucesso da banda Batidão do Melody Ao vivo Uh 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 Estamos aqui pra trazer alegria pra você com segurança Uh É o governo do Pará Fazendo e acontecendo assim, ó Uh Uh E pra cantar comigo Tô platinado Só no batidão Só no batidão Só no batidão Só quem tá feliz Tô sofrendo Ainda continuo te querendo E essa vontade de você aumenta mais e mais A cada dia Coração que chora do que não melhora Solidão castiga o peito toda hora E a minha consciência E a minha consciência me faz ver que eu errei Aquele dia Aquele dia Perdoa, amor Perdoa, amor Perdoa e voltar pra mim Olha, perdoa, amor Perdoa, amor Não dá mais pra viver assim Olha, perdoa, amor Perdoa, amor Perdoa, amor Perdoa, amor Perdoa, amor Não dá mais pra viver assim Só no batidão Que é pra você curtir Se embora, vai Isso é banda Batidão No melody Vem dançar com a gente Se o governo do Pará no combate Ao coronavírus, bebê Vem só no batidão assim, ó De todas as loucuras que eu fiz Na minha vida maior Foi deixar você Banda Batidão Do melody Sucesso Mais um sucesso da banda Batidão do melody Pra você curtir De Belém do Pará Para todo o Brasil Banda Batidão do melody Ao vivo Assim, ó Quem só vai cantar comigo Naquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá 11h25 Nada faz sentido Só era dar um toque E me avisar Eu tava chateada E sim Mas quer saber Tô nem aí Tudo bem Esquece Isso passa Sexta-feira A noite Tem balada Mas se pudesse Eu voltava ao passado Eu faria a terra girar Ao contrário Voltava aquele dia Eu não te deixaria Não Mas eu não posso Apagar o que aconteceu E esse sentimento Que a gente viveu Eu nunca te ouviria Me dizer adeus Se foi amor Me diz agora Por que não voltou Olha no meu olho Se acabou Segure suas lágrimas Se foi amor Me diz agora Por que não voltou Olha no meu olho Se acabou Segure suas lágrimas Não é amor Eu quero um tempo Não é amor Eu quero um tempo Não é amor Isso é banda Isso é banda batidão Do Melody Ao vivo pra você curtir Só não bate não Só não bate não Se bora, 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 vai Esse é o nosso governo Na luta em combate Ao coronavírus Sucesso assim vem Vai, 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 vai Aí eu vou pro Ruby Eu vou curtir o Ruby Light Aí eu vou pro Ruby Eu vou curtir Sucesso da banda Batidão do Melody Pra galera do Instagram É só seguir Arroba Batidão do Melody Lá tem clipe, foto, agenda, show Muitos do que e muito mais Eu não resisti Ficou pro Ruby Eu não mirei o vultor Abusa de mim Essa pedra, Ruby Hoje quero ser só teu Considerando tal show E não me mirei No Ruby Light Eu vou também Eu não mirei Assim, ó Ah No Ruby Light Eu vou te amar Ah A noite inteira Sem parar Ah E agora faz a pedra Oh Yeah Ruby voltou Batidão do Melody É show Pra você curtir Simbora, vem comigo Vem, 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 vem Vai, vai Aí eu vou pro Ruby Eu vou curtir o Ruby Light Aí eu vou pro Ruby Eu vou curtir Aí eu vou pro Ruby Eu vou curtir o Ruby Light É poderoso Ruby Batidão do Melody Gente, pra nós é uma honra muito grande participar dessa alegria incrível Quero agradecer mais uma vez ao governo do estado que tá fazendo esse combate ao coronavírus E você aí na sua casa, se previna, use máscara, ave bem as mãos e já sabe Todo cuidado é pouco Simbora, tampo atinado Aquele brega gostoso, hein Vai dançar com a ladinha em casa É só você e sua mulher, claro Simbora, senhor Vai, 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 vai Eita bregão O nosso bregapaz Despertou em meu desejo A vontade de te encontrar Cada vez que eu te vejo Fico louco pra te amar Eu não consigo mais conter Os embursos dessa paixão Só quero você do meu lado Pra viver esse intenso amor Curtindo e dançando A melhor som Com o Dijidinho e Toninho A comandar Do alta sonoro vai subir Esse é o treme terra do Tupinambá Vem, curtir e dançar Com a nova sensação No estado do Pará Com o Dijidinho E o Dijidinho e o Dijidinho No alta sonoro do Tupinambá Já vai subir São as principais Pra você curtir a senhora Vaginando Melody Simbora, Dijidinho Lá lá, tudo bem Vai É o nosso brega para isso Lembrança de um sonho bom Foi só isso que restou Ficou na memória o nosso amor As loucuras dessa paixão Despertou em meu coração A vontade de te encontrar outra vez Assim, ó Deixa o som te levar Na partida delirar Ela vai te envolver É a galera do rock Deixa o som te levar Na partida delirar Ela vai te envolver É a galera do rock Pra você Vem comigo, senhor Pra você curtir ao vivo Estamos aqui com muita alegria O grande amor Vem de um sorriso Foi muito mais Do que eu sonhei Pra nós Me faz lembrar De toda uma vida De anos atrás Sofri demais Foi ruim Eu não te quero mais Pois agora eu sei quem és Goodbye I Carey Carey Sei que não tens amor por mim Não Carey Carey Pra nós agora É o fim É o fim Só eu sei Eu o fim Partida do Melody Estamos aqui pra fazer muita alegria Com segurança Que é essencial pra você Agradecer mais uma vez O nosso governo do estado Do Pará que tá fazendo acontecer Na luta em combate Ao coronavírus Simbora com o Platinado O Parque é seu Quem sabe é de casa Canta comigo Vem assim Vem Agora o que me restam São pensamentos Suas fotos pelo chão E uma lágrima rolar Eu não pude evitar Adoro esse teu jeito De amar sempre Meu corpo Eu queria tanto Que você me entendesse Um pouco mais E voltasse Quem sabe Canta comigo Este caso Vem Palavras que toquem Em seu coração Eu te procuro Sem saber aonde Estou aqui bebê Todinho pra você Vem Vem Usar máscara Vamos lavar a mão É o governo do Pará Combate ao coronavírus Levando o entretenimento Até você Até a sua casa Vem assim comigo A gente já não fala Mais de amor A gente já não se dá Mais tão bem Como antes Tudo mudou E eu não posso mais Concordar com seus caprichos De casa eu quero ver você Cantar comigo assim Vem Me amarrar A um compromisso Que não vai levar A nenhum lugar Só deixe-me ir Para onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer Junta ao seu Se já não dá Mais Não vamos brigar Não Não vamos Não, não vamos brigar Não Brigar pra quê, bebê? Dança a carradinha assim Vem Vem Essa é boa demais BATIDÃO NO MELODY Essa é banda BATIDÃO NO MELODY Pra você curtir Se embora sim Coladinho Coladinho Vai Sei que quando eu me for Você vai chorar Chora não Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar Eu vou levar em meus lábios O gosto do beijo O calor do amor O calor do seu corpo Depois só te vai chorar Depois só te vai chorar Só te vai sofrer E eu venho de longe Pra te socorrer Não chora mais Não chora mais Não chora mais meu bem Vem E não chore mais Chora não E não chores mais Vem Venha meu amor Venha meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Ou tenha dor Venha por favor Estou querendo alguém Como você aqui Pra me abraçar E me beijar E me fazer feliz Como sempre quis Você é minha paixão É o meu dia encelerado Fica com você É como sonhar acordado Tudo bem E não ter Sucesso O dia se passa Mais apaixonado estou A lua que vem Traga ela por favor É minha joia rara Um pedaço do céu E fica com você É como sonhar acordado Tudo bem E não ter Não Quem sabe canta comigo Sim, bora, sim, vai O meu amor Virou brinquedo pra ti Cê põe na minha boca o mel Logo em seguida o pé Depois vem de um cinho Querendo agredar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito De querer me amar Solta a voz de casa comigo Sim, bora, sim, vem O meu amor Virou brinquedo pra ti Cê põe na minha boca o mel Logo em seguida o pé Depois vem de um cinho Depois vem de um cinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito De querer me amar Aceito não, bebê É colagem É colagem É colagem É colagem Sim, bora, sim, bora, vem Banda Partidão do Melody Sucesso E venha, meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Eu tenho a dor Venha, por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar e me beijar Me fazer feliz como sempre quis Você é minha paixão É o meu dia encelerado Fica com você É como sonhar acordado E não ter Mais uma vez de casa Bora cantar, bora cantar sim, ó O meu amor Estou ouvindo vocês Bora cantando, vem Fui na minha boca o mel Logo em seguida o pé Depois vem de um cinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito De querer me amar O meu amor Virou brinquedo pra ti Você põe na minha boca o mel Logo em seguida o pé Depois vem de um cinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito De querer me amar É coladinho pra você dançar Vamos ficar em casa Use sua máscara Lave bem suas mãos É o governo do Pará No combate ao coronavírus Bate tanto melody Simbora mais sucesso Vamos mandar um pouquinho de marcante Pra galera que tá curtindo em casa Assim ó Sucesso Pra você curtir Não esqueça Não esqueça Vai sair de casa Leve sua máscara É o governo do Pará na luta Com a coronavírus O amor escolheu meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei Não pensei Existir Algo tão forte assim Me tomou conta de mim O amor me levou onde eu nunca pensei Que eu pudesse chegar Por caminhos estranhos Eu andei Até te encontrar Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Vivem uma grande paixão Eu te amo amor Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Vivem uma grande paixão Eu te amo amor Essa galera conhece demais Vem curtindo, vem curtindo comigo Compartilha bastante Pra galera do Instagram É só seguir arroba É só seguir arroba Batidão do Melody Batidão do Melody Batidão do Melody Marcos Marcou meu viver O tempo passou Mas não conseguiu apagar O nosso amor O nosso amor Você está gravado em mim Me diz Me diz como eu vou te esquecer Me diz como eu vou te esquecer Esquecer Para sempre Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Eu preciso te encontrar Te encontrar Te encontrar Isso é amor demais Amor pra recordar É amor pra recordar É amor pra recordar Com simplicidade eu me apaixonei O amor aconteceu entre você e eu A brisa do mar vinha nos envolver O sol aquecer me entreguei a você Rolando na areia como eu sonhei Sempre te amarei Eu amo pra toda vida, você me faz feliz Nunca me senti assim Meu coração, explodindo de paixão Por você eu sempre te amarei Esse é o nosso governo do Pará na luta contra o coronavírus Yes Agora é valendo! É o nosso brega para esse pra você curtir ao vivo Vai! 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 Se para o malato Essa não tem como ficar parada Tu sabes, filho É o nosso brega ao vivo Senhor! Hoje vai ter show e eu vou esperar Por você meu príncipe que eu quero amar Então fica pra mim e me faz, me faz delirar Com príncipe negro e com fruto sensual Príncipe negro é o show Príncipe negro é o show Ele é quem vai tocar E convida você pra dançar Meu amor Príncipe negro é o show Ele é quem vai tocar E convida você pra dançar Então vai! Então chega assim sorrindo sem fim Dançando pra mim é demais Ao som do príncipe negro Então chega assim sorrindo sem fim Dançando pra mim é demais Howl só Uh福 Vai! 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 Essa é boa, essa é boa Agora Se for me jogar o cabelo Eu desceria essa A evolução do sol Ah, quando eu te vejo Vem um calor me suportar Sentir teu corpo inteiro Ouvi sua voz te ver pra sempre Será que assim pode perceber? Tô ligada em você Fiz essa canção pra me declarar você contigo E o Itamaraty No embalo desse som E o Itamaraty A evolução do som E o Itamaraty É show pra você curtir Esse é o nosso governo do Pará Na luta Conta o combate ao Itamaraty Simbora sim, ó, vem Simbora que é sucesso pra você curtir Vai sair de casa, leve a sua mágica, tá bom? Vem, vem, vem Me vem dançar no embalo do jota som Atualidade, a seleção DJ ou L, tô na multidão Arrasa, corro Te ver dançando aumenta a minha paixão Nessa batida é pura emoção Contagião com meu coração Eu quero dançar prega pra sempre Nessa noite de cial Eu vou curtir com o jota som E com o outro desescal Eu quero a chuva sorrindo Abraça seu corpo lindo, jota som Arrasa, povo Vai contagiar essa galera Arrasa, povo, é demais É o jota som É quem? É o jota som Vem dançar Alçando seu jota som Tio L, então vai comandar Vem dançar Com o jota som E com o outro desescal Vem dançar Alçando seu jota som Vem dançar Vem dançar Vem dançar Simbola, caça o senso Vai! 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 Vamos levar a alegria pra sua casa Comanda essa graça, claro Assim, ó Hum, essa é boa Eu sou a de principais pra você curtir Vem dançar 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 Eu vou te levar Você vai curtir o som Se apaixonar Com todas as sensações Vem se ligar Vem dançar só pra mim Vem se ligar Vem dançar só pra mim É como um sonho Eu e vocês aí Eu não vou desistir A noite inteira Eu vou pedir Vem curtir o O imbalo desse som Vem que eu vou te mostrar Vem você, ó Eu te uso já de som Eu já sou E o já sou agora vai detonar Diz de Tiago que vai comandar É como um sonho Eu e você aí Eu não vou desistir A noite inteira Vem curtir o O imbalo desse som Vem que eu vou te mostrar Eu te uso já de som Eu te uso já de som Eu te uso já de som É pra você 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 Vem Vem comigo Vem É pra você Vem Vem dançar Vem curtir Vem agitar Sinta o som Que o Panabara Vai ficar Com você A festa é pura É emoção O Panabara É o show É o show Vem dançar Vai ser o show Vem dançar Ao som do respeitado Em primeiro lugar Valente, qualidade Guanabara É o show De Tchaculubá É a melhor seleção É a melhor seleção Vem dançar Ao som do respeitado Em primeiro lugar Valente, qualidade Guanabara É o show De Tchaculubá É a melhor seleção É a melhor seleção Isso é Batidão do Melody Batidão do Melody Pra galera que tá gostando em casa É só seguir Arroba Batidão do Melody Tudo junto Isso é música paraense Pra você curtir beber Vem Vem dançar Vem dançar Vem E aí tô flatinado Você não sai Do meu pensamento Não vejo mais Fica sozinho Eu não aguento Você não sai Do meu pensamento Não vejo mais Canta comigo assim, vem! Porque você não vem Também preciso te encontrar Na pororoca vou estar Naquele mesmo lugar Quando o DJ tocar A nossa canção Vou te tirar para dançar Pra gente se amar Porque você não vem Também preciso te encontrar Na pororoca vou estar Naquele mesmo lugar Quando o DJ tocar A nossa canção Vou te tirar para dançar Pra gente se amar Você não sai Do meu pensamento Não vejo mais Ficar sozinho Eu não aguento Você não sai Do meu pensamento Não vejo mais Não vejo mais Ficar sozinho Você, minha musa Minha diva Vai! A muito tempo eu sonhei Com esse grande amor Num lugar tão bonito Pena que tudo acabou Queria que você entendesse Eu sou louca Vem viver aqui comigo Até o fim Até o fim Quando eu escuto A sua voz Tudo me faz lembrar Dos momentos que vivemos Eu tenho medo de me reencontrar Será que você entendesse Seu louca por ti Vem viver aqui comigo Até o fim Eu sou o barão vermelho Eu vou te encontrar Você está lá Vou me apaixonar Eu sou o barão vermelho Você é também Sou automotivo Que conquistou o barão Eu sou o barão vermelho E vou te encontrar Você está lá Eu vou me apaixonar Sou o barão vermelho Você é também Sou automotivo E posso parar Essa galera conhece Simbora, que é sucesso ao vivo Essa é boa demais Pra galera do Instagram Não esquece de seguir Arroba, batidão no Melody Nós estamos aqui Só pra trazer alegria pra vocês Com segurança Assim, ó Eu sou louca por ti O meu desejo é você Nunca te esqueci Não adianta mentir Não enganar o coração Por mais que eu fizesse Você é minha paixão De dizer, disse, de Elson Tocando pra nós É o buracão do som Meu primeiro amor Hoje eu vou curtir Ciclone toca pra mim É o buracão do som De dizer, disse, disse, de Elson São os melhores de vocês Assim, ó Essa é boa demais Que sua bela tá comigo ao vivo É o nosso prega marcante Para esse A banda batidão do Melody Assim, ó Eu lembro quando vi você chegar Foi logo querendo você pra mim Não adianta mais me enganar A brincadeira vai parar aqui Só um pouquinho de você É o que eu te peço É o que eu te peço DJ Mama, tudo bem Tocando aquilo que sempre imaginei Yes No valsom Com o seu coração Aqui comigo Toca pra mim valsom Não deixa esse amor morrer Na solidão Vou leruya pra solidão Eu quero com você viver Na solidão Eu quero com você viver Um grande amor Toca pra mim Toca pra mim Lança Quero agradecer mais uma vez A Fundação Cultural do Pará pelo incentivo Quero agradecer de coração pra mim Uma honra muito grande fazer parte desse edital E mais uma vez, quero relembrar Use sua máscara, lave as suas mãos Todo cuidado é pouco Vamos juntos destruir o coronavírus Essa música que eu vou cantar agora É meu clipe novo, minha música nova É só você pesquisar aí, tá bom? Sozinha, batidão do melody Simbora, Tom Platinado! Eu te sinto tão distante Mesmo eu estando aqui Eu procuro uma saída Pra mostrar o meu amor É cada vez que você diz Que comigo não está feliz Que vai embora e esse é o nosso fim Toda vez que eu olho pra ti Lembro de que te conheci Diga que ainda quer ficar aqui Meu amor, não me deixe sozinha aqui Ainda temos chance Confia em mim Meu amor, não me deixe sozinha aqui Ainda temos chance Confia em mim Oh, meu amor, não se vai 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 Manda, batidão do melody Sucesso! Obrigada! Obrigada, gente!